Música Duas crianças nascem na mesma hora e dia. Os pais da primeira são ricos, inteligentes e cultos e seu recém-nascido saudável. Os pais das segundas são paupérrimos, analfabetos e doentes. E seu filho nasceu com problemas de saúde. Qual a lógica desses acontecimentos? Deus é injusto? A natureza tem falhas? Sorte, azar e destino existem? Será que não tem ninguém governando o universo? Posso levar uma vida inteira de crimes e bastará um arrependimento no último suspiro para que eu seja salvo? O que seria de nós com apenas uma oportunidade de existência diante do erro? Não somos infalíveis. Que pai não daria uma segunda chance a seus filhos? Ninguém que não assiste a reencarnação não conseguiu responder com lógica e coerência estas questões até hoje. O estudo do karma é bem complexo. Popularmente, as ideias que se referem ao karma têm conotação de purgar algum pecado ou para pagar alguma dívida desta ou de outra vida. Entretanto, quando se diz que o karma é inexorável, é sempre no sentido de que toda ação gera sua reação correspondente. A consciência pode mudar seu rumo de vida usando a mesma vontade que a levou aos atos anteriores que geraram as repercussões que lhe perseguem agora. Basta mudar o padrão do que pensa, sente e faz na existência. Mudando a vibração, muda-se a condição. Karma é um termo sânscrito que significa atividade, ação e quer dizer lei de causalidade ou lei de ajuste. Karma é o resultado do que cada um planta através dos seus pensamentos, sentimentos, energias e ações. Ele demonstra que somos totalmente responsáveis por cada ato, mínimo que seja, de forma consciente ou inconsciente. Livros não fazem milagres, pessoas sim os fazem. Em todos os lugares, a cada dia, hora, minuto e a cada milésimo de segundo, acontecem muitos milagres. Cada amanhecer e anoitecer é um grande milagre, mas não estamos falando apenas disto. Os maiores milagres acontecem dentro de nós, dentro do âmago mais profundo de nossa consciência. Pense em você e em sua vida. Pense em seus problemas, relacionamentos, prazeres e dores. Observe-se como alguém lhe observaria de fora. Ao fim, tire as conclusões você mesmo. Analise. Você se acha injustiçado por alguma causa ou alguém? Você sente prazer em viver? Você acorda toda manhã com alegria de estar onde está? Você acha que as coisas acontecem ao acaso? Você acredita em sorte e azar? Essas e muitas outras questões você vai encontrar no livro O Karma e Suas Leis, de nossa autoria. Muitos outros assuntos você vai encontrar no livro Karma. Como por exemplo, as três formas de aprendizado e evolução. Ressonância ou lei de afinidades. Ressonância bioenergética. O semelhante se atrai. Karma como mecanismo evolutivo. O que é evolução? Tipos de Karma. Bagagens do Karma. Dentre outros assuntos. Este livro foi prefaciado pelo nosso grande amigo Wagner Borges. Escritor. Autor de 11 livros dentro da temática projetiva e espiritualista. Projetor extrafísico. Conferencista. Consultor da revista UFO. Colaborador de várias outras revistas. É colunista também de vários sites. E você pode encontrar este livro no nosso site. www.consciencial.org Ou na nossa loja. www.consciencial.com.br www.consciencial.com.br